Aconteceu, hein? Não é brincadeira, finalmente aconteceu. Abel Ferreira ganhou aí o prêmio de melhor técnico do Paulista. Pra quem não lembra, nos últimos dois anos, né, que ele inclusive foi o campeão, o primeiro ano lá em 2022 ficou com o Roger Senne e em 2023 ficou com o Thiago Carpini, né, os dois finalistas, mas os dois tinham tomado 4x0 do Abel, aí é meio complicado, mas enfim, dessa vez ficou com o Abel mesmo, eu pensei que inclusive iam dar o prêmio pro Carilli, mas ficou com o Abel Ferreira mesmo, legal demais, inclusive ele mandou muito bem ali, ele falou algumas palavras e aí ele falou o nome de todos os jogadores do elenco, de cabeça, mano. Aí eu falei, o cara realmente é embaçado, ele fez questão de fazer isso e é legal demais, mano, o Abel é mais do que merecedor de todos os prêmios possíveis, né, não tem como, e era realmente uma parada bem justa, né, cara, e nem é porque o Abel, pô, porque você imagina, se fosse qualquer outro técnico aí ganhando a competição 3 anos seguidos e não ganhar um prêmio, né, de melhor técnico, e pra mim, vocês vão me desculpar, você pode eleger talvez o melhor centroavante que não ganhou o campeonato, você pode eleger o melhor zagueiro que não ganhou o campeonato, o melhor goleiro de qualquer profissão, mas o técnico, é estranho você não eleger o que ganhou, né, e eu pelo menos acho estranho, mas aí é a opinião de cada um, né, e por falar em eleição aí, inclusive eu tô gravando que ainda tá rolando o prêmio, ó, tá rolando agora uma premiação pra arbitragem, e deixa eu ver o que tá rolando agora, é, melhor equipe de arbitragem ali, e daqui a pouco vai rolar do craque, que é o único que falta aí, né, do craque do campeonato, mas, né, a seleção ficou assim, ó, João Paulo no gol, Joaquim e Murilo, pra mim tá aí beleza, né, o Everton, apesar de ter jogado muito bem, afinal, não fez uma competição boa, né, se você analisar toda a competição dele, não foi boa, então eu acho que justo pro João Paulo, Joaquim também foi muito bem, e Murilo. Aqui no Reiner, eu acho que poderia ter entrado o Mike, só que o Mike não tava nem ali nos indicados, né, tava o Marcos Rocha, mas beleza, né, Reiner, Juninho e Capixaba, foi bem no campeonato também, o Piqueires foi jogar bem só aqui na fase final, né, então, acho que tá justo, e aqui no João Schmidt, pô, beleza, o João Schmidt fez um bom campeonato, mas me incomoda muito não ter o Aníbal Moreno, até coloquei aqui, ó, me incomoda muito a ausência do Aníbal Moreno, mas, né, aí eu perguntei pra galera o que achou, que a gente já vai dar uma lida aqui também, é, João Schmidt, Pituco e Rômulo, né, o Rômulo que, apesar de ser do Palmeiras, ganhou, obviamente, pelo bom campeonato que fez no, pelo Novo Horizontino, né, e o ataque eu acho que é isso mesmo, né, Hendrik, Flaco Lopes e Guilherme, Guilherme foi bem o campeonato inteiro, o Hendrik não jogou o campeonato inteiro, mas, pô, teve, meteu o gol no derby, né, jogou muito aquele derby, depois fez o gol da classificação ali da semifinal contra o Novo Horizontino, que tava um jogo bem difícil, né, jogou bem contra a ponte, foi bem nas finais também, né, melhor ainda no jogo da volta, e o Flaco Lopes artilheiro do campeonato, né, mano, 10 gols, então, acho que o ataque aqui não tem muito o que reclamar, daí eu perguntei pra galera o que acharam, aqui, ó, a Gabriela falou, pelo visto, o Santos foi campeão, o Saulo falou, o Rômulo merecido, fez um campeonato impecável, o Aníbal estar fora junto com o Mike é sacanagem, foram os nomes que eu citei aqui, né, o Ferro falou aqui, ó, vergonhoso não ter Aníbal Moreno e Mike nessa seleção, surreal, o Duarte falou, Luan Garcia também, inclusive jogou mais que o Murilo, eu acho, é, a gente pode entrar nessa discussão mesmo, é, o Alexandre, é, é, Miquelino, seis jogadores do Santos é pra acabar, parece que eles foram campeões e não a gente, eu acho que foi meio, é que assim, foram votações, né, foi votação ali do, eles falaram exatamente quem votou, mas foram os técnicos, os capitães, eu acho que tinha uma equipe ali especializada e tudo mais, mas enfim, é, então foi votação, né, ó lá, Mike e Aníbal jogam vôlei, Santos foi campeão, Aníbal Moreno jogou o campeonato pernambucano, o dia que o João Schmidt estiver jogando mais com o Aníbal, meu nome é Lula, Oxi, time do Santos inteiro, piada, Aníbal Moreno não estará aí, e o Mike, Reiner ao invés de Mike, normal, geralmente eles dão esses prêmios de consolação pra quem é vice, ficou parecendo um pouquinho isso, né, mas como eu falei também, né, é eleição, aqui deixa eu ver, aqui ainda tá rolando a premiação, né, tô esperando que saia o craque do campeonato, e aqui até registrei uma foto aqui, uma imagem do Flaco, do Abel e do Hendrick, né, nessa imagem tem mais títulos que todos rivais juntos nos últimos anos, e não é meme, tá, não é meme, inclusive vamos dar uma olhada lá no, no Insta da Paulistão pra ver o que que a galera tá comentando, né, porque aqui a gente tá na nossa bolha palmeirense, mas é legal também olhar aqui, ó, na seleção, é, pra quem ganhou com pênalti roubado, vocês tão chorando muito, então os caras vai, eu acho que nem a Santista isso aqui, nem vou ver, mas eu não sei vocês, mas eu tô vendo muito mais, é, corintiano e São Paulino reclamando da arbitragem do que do Santos, tá, finalmente deram o prêmio de melhor técnico pro Abel, prêmio de constelação pro Santos, é, o Santos foi campeão, a Nibol, é, os caras falando da Nibol Moreno aqui, pelo menos na premiação, o VAR não tira do Santos, mano, é muito bom esse choro dos caras, velho, a premiação mais vergonhosa que já existiu, devia ser premiação do vice, é, o pessoal tá falando muito desse lance de, aqui ó, Pituca, Joaquim, João Schmidt, Guilherme, merecem muito, o resto é loucura, cara, esse aqui superou o clubismo de qualquer um, e depois de muito esperar, né, finalmente foram, foi andando a premiação, o Romulo aí recebeu o prêmio de revelação, e de craque do interior, né, era até um prêmio meio óbvio assim, de revelação de craque do interior, não lembro se teve ano passado, mas de qualquer forma, né, se ele foi a revelação, ele seria o craque do interior também, porque, e justíssimo, né, o cara jogou bem aí, contra todos os grandes, inclusive, contra o próprio Palmeiras, na semifinal, deu muito trabalho, e esperamos que ele encaixe bem, né, no esquema do Abel, encaixe bem no time, provavelmente, deve fazer o seu estreia aí, na Libertadores, ou no Brasileirão, vai ter uma sequência aí de jogos que vai ser pegada, então provavelmente vai precisar dele, né, ele acabou não entrando no primeiro jogo na Libertadores, foi pro jogo, foi relacionado a tudo, mas não entrou, mas eu acho que é uma tendência natural que ele estreia nos dois próximos jogos aí, então, prêmio bem merecido, mano, bem merecido mesmo, o moleque que realmente foi destaque, ainda bem que o Abel já cresceu o olho nele já, no primeiro, porque a gente teve essa sorte de jogar o primeiro jogo contra eles, e foi um jogo, assim, que o Palmeiras realmente não foi bem, e o Romulo e o Novo Horizonte, nesse jogo, bem melhor aquele jogo, até mereciam ganhar, foi aquele empatezinho no final lá, mas eles foram bem melhor que a gente, e ele já foi bem pra caramba naquele jogo, então acho que já mostrava o que seria o campeonato dele, e o craque do campeonato foi o Hendrick, né, cara, foi o Hendrick, eu, sem querer, sem querer ser polêmico, mas eu acho que do campeonato, acho que o Flaco Lopes mereceria mais, né, porque o campeonato inteiro, o Hendrick acabou não jogando o começo do campeonato paulista, chegou na reta final, só que assim também, né, ele chegou na reta final, já chegou num derby, já meteu o gol, jogou pra caramba naquele derby, depois ele faz o gol, ele vai bem nas quartas, faz o gol da classificação da semifinal, e vai bem na final também, especialmente no jogo da volta também, então não é nenhuma loucura, mas acho que o Flaco também mereceria, assim, mas o Flaco foi o artilheiro, então assim, prêmio por prêmio, recebeu, né, que o de craque no caso, é a eleição, né, já o de artilheiro, porque realmente, o artilheiro ficou o Flaco com 10 gols, então, o pessoal reclamou, até coloquei aqui, o Abel, ouvindo o discurso do Hendrick, na sinergia aqui, e assim, o galera reclamou um pouquinho, reclamou mais do lance da ausência do Mike, do Aníbal Moreno, né, na seleção aí, mas cara, como falei, é votação também, e acaba meio que assim, talvez quem vote, olhe pro Santos, a gente até falou disso de dia, né, os caras tem uma agenda, às vezes, muito positiva com o Santos, porque eu acho que eles olham muito mais o momento, do que o tamanho do Santos, né, o Santos, ele, às vezes o pessoal não enxerga do tamanho que ele é, então às vezes o pessoal dá essa moral, rapaz, chegou no final, tá, vamos dar uma moral, né, mas, enfim, é, é importante mesmo realmente é o título, né, não tem o que reclamar disso, o Abel finalmente ganhou de, de melhor técnico, isso que era, muito estranho, né, o cara, imagina, ganhar três anos seguidos no seu melhor técnico, aí também é um negócio embaçado, né, Henrique, craque do campeonato, Romulo, craque do interior, revelação, e o Flaco Lopes, artilheiro aí, com dez gols, e é isso, acabou mais um Paulistão, finalmente, olha, a gente tá em abril, filho, olha, olha o tanto que o estadual consome do calendário do futebol brasileiro, precisa sim ser revisto, é óbvio que é legal demais ganhar, mas assim, precisa realmente ser revisto, porque a gente chega na final, e a gente já pagou esse ano por isso, né, chegou na final, já teve uma estreia, que teve que ser com o time em reserva, ainda bem que conseguiu empatar fora de casa, ano passado a gente perdeu, então você vai chegando na final das competições, e acaba tendo um ônus pra caramba, né, porque realmente joga-se muito, não sei se vai mudar tão cedo, o negócio do calendário, o estadual não vai sair, nem é isso que eu queria, mas realmente poderiam dar uma olhada melhor, assim, na quantidade de jogos, porque realmente consome muito, a gente tem essa noção quando acaba, né, quando tá rolando, a gente às vezes nem percebe, mas quando acaba, você olha e fala, caramba, já tá em abril, já começou o Libertadores, vai começar o Brasileiro agora, então, vamos ver se alguns anos aí melhora, beleza? deixa seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.